Fala Brasil, aqui é o Marçal, meu Instagram tá de volta e amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, 8 e 28 da noite, às 20 e 28, eu vou fazer uma live com você, pra gente mostrar o que nós vamos fazer da nossa vida juntos, tá bom? Então, oficialmente, obrigado aí pelos 1 milhão e 700 mil, 719 mil, parece, 1 milhão e 700 mil, vou até muito aí, esse é um sinal verde pra eu continuar, eu tô com vocês, não vou desistir nunca do Brasil, nem de você, fechou? Então a gente se encontra terça-feira, às 20 e 28, espalha pra todo mundo aí, até pra quem não gosta, a gente se vê. E aí, gente, eu preciso dizer isso, fomos nós que tiramos o Marçal do segundo turno, foi esse o segundo turno, foi esse o segundo turno, eu disse pra vocês que isso iria acontecer, e eu espero que o Marçal veja essa fala, porque foi uma mulher, tudo o que ele tem medo, foi uma mulher que foi a primeira a denunciar, a colocar sua vida em risco, pra dizer sim, que um quadrilheiro, criminoso, condenado, não tinha espaço aqui em São Paulo. E eu realmente acho que esse foi um dos maiores serviços e atos de gratidão que eu já fiz pela população dessa cidade que eu tanto amo. São Paulo mostrou hoje nas urnas que tem espaço pra uma nova força política, uma força política que não, não é de extremo, mas sabe fazer o embate da rede social, que tava em cada um dos 11 debates, debatendo os problemas de São Paulo, apresentando soluções, mas que fez isso sendo combativa. A mudança já começou, e vocês vão se lembrar dessa fala nos próximos anos. Primeira coisa, duas mulheres. E agora a gente tá aqui, perto de todos vocês, junto de vocês, com o prefeito Ricardo Nunes, a gente tá aqui, obviamente, publicamente, declarando o nosso apoio, e a gente tá aqui, que precisam de ordem, precisam de muito investimento em segurança, investimento em educação. Pessoal, prefeito Ricardo Nunes, muito obrigada, o senhor vai nos representar e vai continuar. Pessoal, a situação é a seguinte, o Pablo Marçal está fora do segundo turno em São Paulo, e provavelmente apoiará Ricardo Nunes. Já a Tabata Baral, que teve uma votação significativa, foi 600 mil votos por aí, ela já anunciou que vai apoiar o Boulos. Então vamos escutar do próprio Pablo Marçal o motivo por que ele vai pro lado do Nunes. São Paulo, pra mim foi um resultado extraordinário, entramos aí no dia 25 dos 5 nessa disputa, já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né, todas as campanhas, e quando a gente entrou, a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%, com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente um terço do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo, e eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto, e por que que eu tô falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público, nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal, sem apoio de grandes lideranças políticas, ao contrário, né, os quatro principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E, além disso, eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Pra mim, uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo. Também tive a segunda conta derrubada, apesar dela não estar demonstrando perigo, porque, pelo episódio, a própria meta derrubou a postagem, e eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria meta também falou da outra vez, que não tinha justificativa pelas políticas da rede social a primeira ter sido derrubada, mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em três horas e meia, 1.1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado, a vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso eleitorado. Parabéns ao Boles, porque a diferença entre ele e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali para a gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação contra só desses dois candidatos, com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público é um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram. A maior parte dos doadores vieram de outras cidades. O brasileiro acredita no que eu carrego e eu não vou desistir disso nunca. Então, foi uma honra defender a vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir à política. E sou alguém que não depende disso, mas para o futuro que eu espero do Brasil, eu preciso entrar nisso para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. Nas principais pesquisas, nos últimos dias e horas, eu estava entre 22% e 26%. E na apuração, a gente alcançou um resultado maior. Então, a gente cresceu nessas últimas horas para 22,14% e eu estou muito feliz por isso. 28,14% isso. Então, parabéns aos vereadores eleitos. Alguns amigos foram eleitos, estou muito feliz por isso. Vou apoiar, a partir desse exato momento, todos os candidatos a prefeito que estão lutando contra o comunismo no Brasil. Apesar de ser piada para alguns, para mim não é essa praga que veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Contem com o meu apoio. Eu quero lutar por um Brasil melhor. Eu vi que eu consegui ajudar a impulsionar um candidato ali em Goiânia de última hora. Eu gravei um vídeo que eu senti no coração de mandar para ele. Ele acabou em primeiro. A Cristina, em Curitiba também, ela conseguiu ir para o segundo turno. Agora eu vou dar uma acelerada em alguns candidatos que precisam de ajuda para a gente ter essa vitória aí. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixem a cabeça, fizemos a campanha mais extraordinária da história, política recente aí do Brasil. E não sei se vocês viram, muita gente se levantando contra por conta de ciúmes do dinheiro público. Muita gente se levantando contra por conta de ciúme eleitoral. Outras pessoas levantando por conta espiritual. Então foram muitos ataques. E eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente. É tão difícil ganhar um voto na urna. Vocês não têm noção quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles. Eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir. E quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso. E eu vou investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, Eu vou servir do mesmo jeito. Eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muito, muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati um bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E em 2026 está logo ali. O senhor disse que o Ricardo Nunes considera algumas das suas propostas. Isso pode ser lido como uma sinalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Está nítido que ele pegou muito pesado com a minha pessoa. Foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui tudo ou nada com todos eles. Pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulis como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas. Colocar a empresarização para rodar. Porque o empreendedorismo liberta. Fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Mas se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Eu não vi. Eu não vi a mensagem. Então, foi o resultado mais extraordinário que eu, desde pequeno, assistindo política, consegui ver até hoje. Eu poderia ter colocado meu dinheiro e ter um resultado talvez maior, né? Mas eu me propus a não envolver meu dinheiro em nenhuma empresa. Todas as pessoas que falaram que eu coloquei, que está com essa tese aí de abuso de poder econômico é mentira. Porque eu não coloquei mesmo. Eu fui até o final honrando essa palavra. Não entrei na disputa para vencer a qualquer custo. Eu dei meu melhor, dei meu coração. Se vocês puderem, pelo menos, pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo. Eu acho que, depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. Porque o que eu vi de esperança de gente saindo de casa duas horas da manhã, três horas da manhã, aquilo... Sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado que eu antecedesse, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero, mais uma vez, repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou me preocupar com perseguição também. Eu fiquei muito feliz de pessoas não conseguirem levantar um ar contra a empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques. Foi um aprendizado absurdo. Com certeza, numa próxima eleição, eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso. Mas o que faltou nessa reta final, Marcial? Nada me tirou do segundo turno. A verdade é que uma campanha igual a minha contra o sistema não tinha essa garantia. Eu tinha uma convicção minha, pessoal, que a gente conseguiria atingir 50% do eleitorado. Mas ficou faltando três ondas das 21 que eu me propus a bater, porque é um campo de energia. Era um pouquinho mais que isso aí, precisava de um pouco mais de votos. Mas os grandes erros de uma campanha eleitoral, eu inclusive vou gravar sobre isso. Eu vou meditar exatamente em tudo e vou abrir isso para todas as pessoas saberem exatamente onde estão os erros. Agora, se você for pegar o erro com o acerto, a campanha é histórica. É um resultado extraordinário. A gente não tem nem no gibi e nem na história da política brasileira nesses últimos anos. Então, eu fico felizasso mesmo. A minha esposa comemorou de eu chegar em terceiro, porque ela sabe o quão eu sou dedicado com as coisas que eu determino. Algumas pessoas que eu prometi olhando nos olhos que eu ia mudar a vida delas, teve senhoras, né, que eu entrei na casa e falei, a sua escritura vai vir aqui. Se não vier, eu compro a casa e dou essa casa para essa mulher. Mas o que eu prometi, eu vou cumprir. Em todos os lugares onde houve uma promessa, de todo o meu coração, eu pedi para um assessor meu anotar. E seria muito bom, né, se a gente tivesse vencido no primeiro turno ou tivesse a possibilidade de poder levar isso aí para o segundo. O laudo falso não foi um tiro no pé? Então, eu não encontrei nenhuma pessoa que falou, desisti de ter feito isso. Eu, aqui é a minha última vez que eu vou falar sobre isso. Eu, Pablo Marçal, eu jamais postaria sabendo que é um laudo falso. Vou dar os parabéns aqui para a polícia civil, né, que falou no laudo que é, trabalhando no final de semana e quero pedir o mesmo empenho aí para a gente prender o Datena por tentativa de homicídio. É dois pesos, duas medidas, né, na política. Achei desproporcional todas as derrubadas de rede social, isso preocupa muito a democracia, acho isso muito pesado. Agora, as pesquisas do final e principalmente boca de urna mostrou muito próximo ali, que a gente teve um crescimento no final. As pessoas nas ruas falavam, vai ser no primeiro turno. Talvez não tenha convencido os indecisos, né, acho que a gente alcançou aí 10% de pessoas que, eu não sei ao certo se é esse número, mas um número muito expressivo de pessoas que anularam o voto. Então, tem muita gente insatisfeita a ponto de falar, nenhum desses candidatos serve, então, eu acho que agora é um momento de reconstrução, que os dois candidatos que conseguirem ir para o segundo turno aí possam se atacar menos e, de fato, agora como são dois, eles possam mostrar aí de verdade a, não só a ideologia deles, que eu acho que já está clara, mas o que eles têm de capacidade aí para mudar a cidade. As minhas redes sociais vão voltar, acho que 48 horas, deve dar amanhã ou terça, né, eu vou conversar com eles, eu preciso ouvir eles, eu tenho um canal muito aberto com eles, e eu preciso ouvir eles. Até com o Boulos? Você mandou mensagem para o Nunes, você também mandou mensagem para o Boulos? Não, não, o Boulos para mim é um marginal, o Boulos para mim é uma pessoa que não merece essa atenção toda que vocês dão, eu acho que foi uma escolha errada do Lula, o Lula vai perder essa eleição com o Boulos, ele é um cara de extrema esquerda, eu queria pedir para vocês incluirem no dicionário da imprensa o termo extrema esquerda, não faz sentido vocês não classificarem ele com aquilo que ele realmente é, um cara que é a pauta radical da esquerda, e vocês podiam, porque vocês falam com muita leveza que uma pessoa é de extrema direita, então acho que vocês precisavam de incluir para falar realmente a verdade, ele é um cara de extrema esquerda, e de maneira nenhuma eu mandaria uma mensagem para ele e nem ligaria para ele. Essa camisa é visando 2026? Como? Essa camisa é visando 2026? Não, é visando o povo do Brasil, porque tem muita gente que está sofrendo porque eu não fui para o segundo turno, então, o povo brasileiro, que vocês saibam, não vou desistir do Brasil, toda a nação que ela é comunizada, os mais ricos vão embora, só para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem 80 mil famílias que tem casas, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, se alguma coisa der errado aqui, eu não vou desistir disso aqui, pode vir todo tipo de perseguição, isso é um chamado no meu coração, então eu estou muito feliz, esse 1.7 milhão de votos, esses 1.700.000 votos, eles representam um sinal verde da sociedade paulistana falando para mim, Marçal, continue, eu falo de todo o meu coração, eu não estou decepcionado, não me sinto derrotado a hora nenhuma, é impossível. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Fala galera, é o seguinte, a Joyce Hasselman, decidiu se desligar de vez da política, ela, que já teve mais de um milhão de votos, foi a deputada federal mais votada, tinha o apoio do Jair Bolsonaro, lógico, nessa época, dessa vez, resolveu se candidatar a vereadora por São Paulo, e pasmem, não obteve nem 2 mil votos. Lancei minha candidatura, sem nenhuma pretensão, mesmo, sem nenhuma pretensão, e não consegui ser eleita. Vamos contextualizar isso, mas primeiro, se inscreva no canal, ative o sininho, para receber as notificações. A gente está sempre trazendo atualizações da política, de coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Então, vamos acompanhar primeiro o que ela falou, depois a gente contestou. Todos, olha só gente, já saiu o resultado, para o segundo turno da eleição aqui em São Paulo, o resultado é, Guilherme Boulos, com Ricardo Nunes. Bom, eu nem posso, assim, titubear em quem eu vou, apostar. Obviamente, Ricardo Nunes, porque todo mundo contra Boulos. Não é porque eu acho, Ricardo Nunes, grande coisa, eu acho ele um bunda mole, você sabe que eu acho ele um bunda mole, porque comigo ele foi um bunda mole. Bastou o Eduardo Bolsonaro fazer, buuuu, Ricardo, e ele se tremeu, totinho, gente, ficou todo assim, ai não, nem conheço a Joyce direito. Mas enfim, depois de ter dado apoio a mim. Mas mesmo ele sendo um bunda mole, eu prefiro apoiar um bunda mole que um esquerdista. Então vamos juntos com Ricardo Nunes, ainda que ele tenha sido um bunda mole comigo, vamos ver se ele vira o minho, né, durante essa campanha. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha candidatura, gente. Lancei minha candidatura, sem nenhuma pretensão, mesmo, sem nenhuma pretensão, e não consegui ser eleita, e eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Por quê? Porque nessa campanha não falei pra ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer pra minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não saio mais candidata a nada. Eu antes da política ganhei muito dinheiro, como a jornalista mais importante desse país, abri mão de tudo pra me dedicar à política. Abri mão mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, pra realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo pra você, eu aposento as minhas chuteiras. porque a população não está preparada pra votar no que é bom, bonito, agradável, aos olhos do senhor. Bom, galera, então a Joyce teve uma votação pífia. Não chegou nem a dois mil votos. Pra uma pessoa que já teve mais de um milhão de votos, cair drasticamente assim a comunicar. Mas lembrando que ela brigou com Jair Messias Bolsonaro, que é o principal líder da direita no Brasil. E como resultado disso, ela já tinha perdido uma eleição pra deputada. E agora, ela anunciou apoio ao Pablo Massal, o Pablo Massal rejeitou o apoio, mas de qualquer forma, Pablo também não conseguiu ir pro segundo turno. Foi muito bem votado, né, PB? A diferença entre Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Massal foi bem pequena, mas Boulos e Nunes avançaram. Mas a Joyce também declarou apoio ao Ricardo Nunes, mesmo chamando ele de banana. De acordo com ela, em Boulos não dá pra voltar de jeito nenhum, então ela votará Ricardo Nunes. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Por que você acha que a Joyce, que já teve mais de um milhão de votos, cara, agora não conseguiu nem mil votos? Como a pessoa cai desse jeito? Ela afirma que vai continuar o trabalho como jornalista, que ela trabalha muito bem. Inclusive, ela já tá numa nova carreira, né, divulgando produtos, pra forma física. Então assim, ela tá tranquila financeiramente nessa parte também. Eu creio que não vai atingir nada nessa parte financeira. Mas a vida pública de Joyce acabou. Duas mulheres que vêm de baixo e que vêm pra essa eleição enfrentando máquinas partidárias gigantescas e apesar de tudo que a gente viu, essas duas mulheres recebem mais de 600 mil votos. 600 mil pessoas foram pras urnas hoje de cabeça erguida, pra guia no peito, pra vir na rede social, pra dizer que elas acreditam. Agora, eu quero dizer uma coisa muito importante. Temos que derrotar bolos. Após ficar em terceiro, Pablo Marçal não discursa nem fala com apoiadores. ele teve cerca de 28% dos votos e não avançou para o segundo turno. Após a derrota, Marçal cancelou a entrevista coletiva que consideria a jornalistas e a comemoração que faria na Avenida Paulista. Já Ricardo Nunes comemorou muito com o governador Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes Eu não venci nem derrotei ninguém. Tenho dito. Meus princípios não estão baseados em derrotas ou em vitórias. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Eu mostrei a verdade de quem é Pablo Marçal. Cumpri meu papel profético de alegria. Eu tenho um orgulho grande com aquela religião das pessoas se reconhecerem algo que eu dou muito valor que é a lealdade. A lealdade. Eu acho que isso é muito importante. Não teve uma placa que as obras que eu inaugurei que não tiverem escrito nesse livro do Pobras. Eu acho que isso dá uma demonstração fundamental com relação à definição de caráter. Então, jamais... Eu jamais adiria de outra forma. Com exceção de algumas sessões ou outra essencial para fazer a missão, eu contigo quase toda a equipe do grupo. Se vai mudar, eu não sei ainda. A gente tem alterações que vão acontecendo, né? Mas eu tenho muito orgulho da minha equipe. Vejo aqui, por exemplo, a minha frente com o doutor Zamarco, com a Secretaria de Saúde. 37 anos, médico de carreira, que começou... Que começou... Que começou... Que começou... Há 37 anos atrás, o primeiro plantão lá no centro... O posto de saúde de Cidade de Adenes. Hoje é o secretário da Saúde. Eu vi aqui a doutora Marcela Buda. Eu tenho muitas mulheres do governo que vão ter mais. Que representam... A doutora Marcela Buda. Eu tenho uma grande expressão. Não, mas eu vou falar tudo aqui e não está acabando. A meta aqui não estou falando. Então, a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe sensacional e que, passando agora o segundo turno, evidentemente a gente vai sentar, conversar para tocar. Mas eu quero deixar muito claro que ali tem vários presidentes de partida. Vários presidentes de partida. Eu sempre falei e abrigo para vocês. O prefeito sou eu, quem manda sou eu, quem manda sou eu, quem manda sou eu. E assim vai ser. É bom? A gente vai ter contribuições e eu agradeço bastante. E que nós vamos estar fazendo trabalho conjunto. mas, primeira coisa, é perder o tempo. Esse é o primeiro ponto que a gente vai estar fazendo. Eu tenho plena consciência da minha responsabilidade. Eu preciso, nos próximos quatro anos, entregar mais do que entreguem. Olha, para entregar mais do que entreguem, fazer trabalhar no que entreguem muito. O que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Fui caluniado, difamado por evangélicos, gente da direita e até pastores. Está todo mundo perdoado. Ele pertence ao PSOL, partido das trevas e do lixo moral. Se ele é do PSOL, é porque ele acredita nos princípios do PSOL. E a vice. Agora, a nossa missão é apresentar um projeto de justiça social, de uma cidade mais humana, de uma cidade que seja para todos. eu quero dizer para você que pega ônibus lotado todo dia, lá no fundão da M. Boimirim, da Belmira Marim, da Marechal Tito, da Raqueb, você não está sozinho. Eu quero dizer para você que está na rua, sem moradia, para você que todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar a comida na mesa, que você não está sozinho. Nesse segundo turno, nós vamos estar juntos pela mudança para fazer uma cidade mais humana e mais solidária. eu quero falar também com você que não mora na periferia de São Paulo e pedir para que ponha a mão na consciência. Uma cidade mais justa, mais igual, é uma cidade mais civilizada, é uma cidade mais segura. Combater as desigualdades é bom para todo mundo. O nosso projeto é de fazer uma cidade para todos. Uma cidade que seja mais humana, mas que também seja mais sustentável. Estou aqui ao lado da ministra Marina Silva que representa essa pauta no nosso país. Uma cidade que combata as mudanças climáticas. Uma cidade que faça inovação, que coloque São Paulo de volta ao lado das grandes metrópoles globais. Que retome o orgulho de todos nós de sermos paulistanos. Nesse segundo turno, também vai estar em jogo uma escolha. Do lado de lá, nós temos o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Um candidato que acredita que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Um candidato que agora, no primeiro turno, se colocou contra a vacina. Um candidato que acredita que o 8 de janeiro foi apenas um encontro de senhoras e não uma tentativa de golpe. Do lado de cá, nós temos o time que ajudou a resguardar a democracia no Brasil. Nós temos o presidente Lula, nós temos o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós temos a ministra Marina Silva e todos aqueles que há dois anos se juntaram e vencemos a eleição aqui na cidade de São Paulo para que o nosso país se livrasse do autoritarismo. Do lado de lá, nós temos um vice indicado pelo Bolsonaro, que é coronel da rota e que acredita que as pessoas têm que tratar de modo diferente quem mora no Jornal e a vice. Agora, a nossa missão... escada. Escada. Calma, a gente está em casa, a gente está em casa, a gente está em casa, a gente está em casa. Calma. Vimos para dentro do palco, estamos saindo do palco agora. Ainda não, ainda não. Quero deixar aqui meus parabéns ao governador de São Paulo, Tarcísio. Você mostrou que é um verdadeiro líder e não reafirmo isso. Do lado de lá, nós temos alguém com uma trajetória muito suspeita. Que eu tenho certeza que nos debates desse segundo turno vai ter muita dificuldade para dizer o que fez nos verões passados. Alguém que tem histórico de relação com o crime organizado, com o tráfico de drogas, que botou o crime organizado no comando da Prefeitura de São Paulo, nos contratos da Prefeitura de São Paulo. Alguém que tem, inclusive, que responder por boletim de ocorrência de violência contra a mulher. É isso que está em jogo. Aqui, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós vamos garantir que metade da Secretaria de São Paulo sejam comandadas por mulheres. Esse é um grande... Do lado de lá, a gente tem alguém que precisa responder e esclarecer o que não fez nesse primeiro turno sobre agressão contra a mulher, violência física, psicológica contra a mulher. É isso que vai estar em jogo nas próximas três semanas. Eu confio muito na decisão do povo de São Paulo. Eu confio muito que o povo de São Paulo vai optar pela mudança. E essa mudança, que hoje foi majoritária nas urnas, está representada no segundo turno por mim e pela Marta Suplicy. É isso que vai estar em jogo. Nós temos hoje a maior frente progressista da história da cidade de São Paulo. Daqueles que têm a convicção, o brilho no olho, de que São Paulo merece mais. De que São Paulo pode muito mais do que é hoje. Nas mãos de alguém que não tem o tamanho da cidade. É isso que vai estar em jogo. Para todas as regiões, para todas as classes sociais. E eu quero aqui reafirmar esse compromisso. Nós vamos ganhar essa eleição. E nós vamos, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, governar para toda a cidade de São Paulo. Obrigado a todos. Boa noite. E boa noite. Eu disse a campanha inteira quem era a escapar e eles estavam detrapando o processo democrático. Eu fiz o primeiro questionamento, como é que alguém podia usar um debate para fazer um programa de cortes, usando a sua comunicação, que é a comunicação de massa, tanto quanto televisão e rádio, talvez pelo potencial, em alguns casos até mais. E nós, da imprensa, jornalistas e analistas, candidatos, queremos ficar fora do nosso trabalho. O que é que ele podia e a gente não podia? A justiça eleitoral tem que rever isso, tem que mudar. Profissional que é internet, profissional que tem programa, tem que receber o mesmo tratamento imunitário que os jornalistas e radialistas. Mas desde o começo, esse cidadão vem atacando a democracia.